A família de Cíntia Aparecida de Moura, de 30 anos, está desesperada em busca de informações que levem ao paradeiro dela. Mãe de seis crianças com idades entre 1 e 11 anos, ela está desaparecida desde o dia 23 de março, quando saiu de casa para ir a uma revendedora de gás no bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas. Ela foi ao local buscar uma quantia de dinheiro que tinha adiantado ao proprietário para comprar um botijão. Na revendedora, como o proprietário não tinha dinheiro no caixa, ela pediu para ele fazer uma transferência pelo Pix na conta de uma amiga. Em seguida, Cíntia foi à casa dessa amiga, pegou o dinheiro, tomou o banho, trocou de roupa e não foi mais vista. A irmã da desaparecida, Karine Aparecida de Moura Silva, de 26 anos, conta que a família está angustiada e que o filho mais novo de Cíntia, de um ano, ainda mama no peito. A família pede ajuda para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Cíntia. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil e as buscas continuam. Qualquer informação pode ser repassada para a polícia pelo telefone 181.